E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que você tá vendo esse vídeo Mas bem-vindo, este é o canal do Vida de Advogado O que eu faço nesse canal? Eu conto um pouquinho do que acontece no meu dia a dia de advogado Ou seja, fatos que se passam no dia a dia jurídico, meu, de um advogado, eu conto aqui pra vocês E ontem o vídeo era como explicar para o cliente sobre uma petição que estava parada desde o dia 16 de fevereiro de 2017 Lá na 19ª Vara Civil de São Paulo Daí hoje eu tô retornando aqui pra contar pra vocês o que eu fiz Eu fiz uma outra petição, processo digital, tá? Eu fiz uma outra petição falando desta outra que estava parada desde o dia 16 de fevereiro Pedindo pra que ela fosse apreciada, né? E o processo, inclusive, constava como arquivado Então era pedindo desarquivamento e sequência do processo, né? Enfim, eu protocolei essa petição e entrei no site do TJ E eu vou pedir pro Lucas colocar aqui depois uma telinha pra vocês como que faz essa busca É muito simples Você vai lá no site do TJ Procura lá endereços Daí você coloca por município, joga lá São Paulo Daí vai aparecer todos os fóruns de São Paulo Daí no meu caso eu cliquei lá no fórum João Mendes Júnior, que é o central Daí tem todas as varas, você clica lá mais Daí vai abrir lá todas as varas Eu fui na 19ª e vi que tinha um endereço de e-mail lá E por que que eu fiz isso? Porque como eu tô no interior, eu ia ligar lá no cartório pra reclamar, né? Da petição parada todo esse tempo Mas daí o que que eu fiz? Eu peguei e fiz um e-mail Mandei nesse endereço de e-mail que eu consegui aqui no site E assunto do e-mail é reclamação no CLJ E daí eu coloquei no corpo do e-mail Falando que eu tinha protocolado uma petição em fevereiro de 2017 Pedindo o desarquivamento dos autos E que até o exato momento, 16 de outubro, essa petição não havia sido apreciada E o processo continuava arquivado e continuava tudo parado E o processo é digital, né? E que protocolei, inclusive ontem, uma petição pedindo pra que essa anterior fosse apreciada Para minha surpresa, depois que eu voltei pro escritório na parte da tarde Depois que eu tinha gravado o vídeo e tudo mais Eu entrei lá pra ver o andamento do processo Pasmem, não responderam meu e-mail Óbvio, tá? Mas o processo já tinha sido desarquivado A petição já constava como juntada Não sei pra que, né? Porque processo eletrônico, mas já constava como juntada E o processo já estava conclusos Olha só, né? Bastou um simples e-mail pra que desarquivassem o processo Juntassem a petição e mandassem pra sala do juiz Né? Daí eu fiquei pensando Poxa vida, por que eu não fiz isso antes, né? Se eu soubesse que era tão simples assim Mas não dá pra fazer isso com todos os cartórios, tá? Eu tenho um outro processo que também tá parado já faz um tempo E hoje eu fui lá, falei Ah, legal, vou pegar o e-mail e vou mandar o e-mail e tal Pra ver se surte o mesmo efeito Resultado O e-mail que consta lá no site do TJ Tá errado Todo e-mail que vai, volta Tá? Fala que o e-mail não existe Então, assim Não é sempre que dá pra fazer desta maneira Mas eu consegui na 19ª vara cível Então, assim É um meio a mais que nós, advogados, temos de cobrar Né? Eu achei bem legal Porque depois que eu gravei o vídeo Cheguei no escritório A petição já tinha sido juntada O processo já tinha sido desarquivado Já estava com o juiz É isso aí, pessoal Vida de advogado Vivendo e aprendendo Outra coisa Fiquei muito feliz com os Doutor Geraldo Depois eu vou dar o nomezinho dele completo Vou mostrar o livro dele Eu compartilhei na minha página Uma frase dele Né? E ele viu Me mandou uma mensagem Me parabenizando pelo Pela página Pelo canal E vai até me mandar um livro dele Né? Que chama Passei na OAB e agora E daí eu faço questão De quando eu receber esse livro Mostrar ele aqui pro pessoal Fazer uma propagandazinha E vai ser o meu primeiro presente Como youtuber Né? Fiquei muito feliz Pelo reconhecimento E espero que venham outros também Né, galera? Brincadeira Só o pessoal se inscrevendo aqui no canal Já está de bom tamanho Se você ainda não se inscreveu Se inscreva aqui Na gravatinha vermelha Pra você ir acompanhando Como que é o dia a dia De um advogado E quiser tirar alguma dúvida Tiver alguma pergunta Pra fazer Manda pra mim Que eu respondo com o maior prazer Posso demorar um pouquinho Porque tem muita gente Mandando mensagem Deixando comentário E daí eu não dou conta De responder tudo De uma maneira muito rápida Né? Tem mensagem na página do Face Tem comentários aqui nos vídeos Tem de gente que me manda inbox É muita coisa Não consigo acompanhar tudo Mas faço possível E muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Um abraço pessoal E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau